Música Começou em anão, viado? Deixa ele dizer... Vai viadiz! Havia viado, começa? Já começou? Oi mulher! Mulher, cala a boca! Vamos fazer a sua presa para... Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucu Coelho, hoje a gente está aqui na rua dele, né? É, é uma vizinhança É, todo mundo... Filma a vizinhança Ela me deu um batom Aquelas alinhas... Olha o bigode aquele, velho O bigode feio Ele parece, sabe o que? Curirim, mulher Curirim! Ela me deu um batom Mulher, a gente vai trolar hoje com o coelho Quer trolar? Sabe aquelas coisas que eu faço com você? Não. Só com ele a gente não vai fazer, sabe não? Sei, e você me dá voadora ao coelho É, mas eu não vou dar mais Com o coelho a gente não pode fazer esse que ele está dodói, mulher Vamos jogar o coelho Vamos cuidar dele, né? Vamos fazer uma surpresa aí, velho Dani, ai que tudo e... Na toca do coelho Ai que tudo Vamos, viado Mas no... Isso mesmo... É... 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 Modo praga da chineira É... ... ... Está bom Up. ... Cala a boca cachorro feio, me roubou aqui, aqui no carrinho, só põe a mulher de coelho como é bonita, cala a boca coelho Ai o filho Coelho É mulher Coelho Olha Olha a foto dele Olha Mulher vamos invadir Gente com ele 60 anos Oi Lelinho Olha a mulher como ele, a mulher ele ta mais velha 60 49 não Estou completando 43 com um corpo de 19 De onde gato Também não Oi cu Mais um Que surpresa né, primeira vez a sua toca Olha os seios Ele ta mamentando mulher Ta inchado né Mas cê sabe que a gente no zoação vem aquilo em prestigiar né Eu agradeço Mas cê sabe que a gente tem um negócio pra dar a você né Vai que cê sabe que com a gente não tem brincadeira né Então mulher segura aqui Vamos fazer o que cê faz com ele não que eu sou um todo turutora Não Vou botar ele pra sentar ali, ali Vai sujar mulher Cuidado na sedição ai ó velho, pelo amor deus Senta é você, hoje eu não apanho Hoje eu não apanho Devagar Devagar, ta ficando velho Ela ta uma velha mulher Cê acha tão bonitinho né quando eu faço as coisas com Moisés né Não pera ai Eu sei gato, cê ta dodói As dores é onde? As costelas Não, mas ninguém vai tirar sua respiração não A gente vai tirar, tira o óculos dele viado Vai pegar a arma secreta Ei Sinti Sinti Nosso presente Tem nada não Faltou energia, não foi água Sinti vai Vai Sinti Se você não sentar vai ser em pé Sinti Sinti que você esta dodói Você se completa 49 anos uma vez Vai, ta bem perto de levar a dedada já É com quantos anos que leva a dedada? É 40 Olha, já vai levar Segura aqui que eu vou arrachar um negócio pra cuidar os olhos dele que ele não pode ver Vamos Fechar os olhos gato, cê não vai ver nada Como é que amarra mulher? Chega Não amarra Segura né, pra ele não ver Joga tempo Ele não vai ver mulher Tira o presente Por favor um garfo Um garfo? Não, não pode cortar não que ele é bonito com esse cabelo Não, hoje não vamos cortar o cabelo dele Só a sobrancelha Espera, calma Menino, assim não Segura aqui, segura aqui Olha, deixa eu mostrar Você não pode bater assim, você faz assim ó Faz assim ó Faz assim ó Entendeu? Mulher Entendeu? Mulher Por favor, irmã Filha de... segura aí Eu sou mais calmo Não quebra Ai meu Deus Viu? Viu? Vamos Vamos no microfone Pega a moela aqui no microfone A gente vai fazer um bolo pra coelho Vai, agora farinha Mulher de trigo Aqui é farol Aqui é farol É a outra Errei Errei É farinha mulher Aqui é farinha de trigo A outra era farinha normal É essa É porque eu errei Pode botar mulher Ficar branca hein coelho Vamos pegar a moela Vamos pegar a sua foto Você tá ganhando Pra finalizar um cuscuz Cuscuz do aranha 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 Agora a farinha A farinha pra temperar né Certo? É? Feliz aniversário Feliz aniversário Tem um presente número 2 O que é o presente número 2? Não sei Eu vou fazer É? Já dá mulher 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 É? Olha as pernas Nossa Você vai dar uma mão pra mim lá Não, não, não Não, não Vai Não, não Não, não Vai Desvagar que eu tô entrevistando amanhã Eu tô entrevistando Que f*** Ah Ah Não, não Mais uma Mais uma Isso é malvada É malvada Mais uma Tem um cara do outro Eu é ele Com força Bola da mão Com força Ah Meu Pai do céu Quem não sabe, o coelho vem de barro, mulher. Ele quebrou muita louça. Você quebrou a louça? Quebra, se acaso. Você é bom pra crescer o cabelo. Coelho, alinha seus exercícios. Apresenta sua família. Esse aqui é meu cunhado. Cunhado. É meu cunhado, irmão, camarada aqui. Tadinho, bebê. Chega, amor. É o cachorro aí. Quem é essa, Foquita? Essa aqui é a amiga. Amiga. Aí é nossa cumpre-se, cruz-pe-se. Lindo. Cadê o povo? Você não chamou o Bel por quê? Eu conheço essa. Você não chamou o Bel por quê? Eu conheço essa. Ah, meu, não fui fazer essa. Bel não é seu vizinho, não, Bel? É, mas... Ele não chamou o Bel, mulher. Tô chateado. Também, mulher. Vamos gritar pro Bel. Vamos gritar pro Bel. Bel! Bel! Ô, Bel! Essa aqui você conhece? Essa é minha mulher essa daqui. Nunca vi tão feia, né, mulher? Nunca vi. No São João, mulher. A gente registrou ela, aquela racha. Ela me molhou. Foi, mulher, com água, com vergonha. Minha mãe. Parece a sua cara. Minha irmã e minha irmã. Parabéns, favor, eu, meu Pucuê. Essa data, essa aqui. Que lindo e lindo, Pucuê. Que lindo e lindo, Pucuê. Que lindo e lindo, Pucuê. Ué, ué. Uh, uh. Nha. Basta a boca dele. Na boca, na boca, na boca. Na boca. Agora beijo, mulher. Vai. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, que bonito e lindo. O ele passa o dia todo e postando foto no Facebook dizendo que tá nesse negócio. Eu nunca vi. Vai, é assim, ó. É assim, ó. É assim. Ó o espelho. Pra trás, mulher. Bota o gol pra frente. Vai. 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 Papapapá. Papapá. Papapapá. 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 Agora vamos pra melhor. Vai. 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 Papapapá. Papapapa. Papapá. Não puxamos. Todo mundo pamo. Pai. Vissste, atenção. Pai. Eu, mulher, eu tava torcendo, mulher, mulher, eu tava torcendo, mulher, pra você cair. Isso aqui é ser rude, é finidida, ó, é viado mesmo, né? Mas os ossos não, né, raça? Na cara de cu, na toca, na cara de cu, na toca de cu, elho, coelho, coelho, né? Você tá tão linda, você tá mais magra. Tchau, né? Tchau, gente, até amanhã. Até amanhã, amanhã. Vem aqui. Ela me paga. Tchau.